Vou lá, vou ver. Vou ir lá. Então, o voo acabou de decolar, 5 horas da tarde. Estou muito legal. A luz também não está muito legal. Então, vocês já podem ver. Não reparem a iluminação. Não reclamem da iluminação, que é o que tem para hoje. Estou meio desanimada, mas eu prometi gravar o vlog. Então, estou gravando para vocês. O que mais eu posso falar? Estou voando para Ibéria. Gostei do avião. É bem confortável, bem espaçoso. Bem legal. Até o cobertor. Gostei porque é vermelha. Já ganhou um ponto só em ser vermelha. E é grossa. Coisas que não estavam acontecendo nos últimos voos que eu tenho pego. É isso, gente. Então, início de viagem. Meu cunhado falou que vai me buscar no aeroporto. Mas que ele não sabe a hora que ele vai chegar. Talvez ele demore um pouco. Ah, eu estou indo para Madrid agora. Não é voo direto. Faço escala em Madrid. Esperar duas horas. Lá em Madrid. E aí, depois que eu vou para Roma. Entenderam? E é isso. Depois, na hora da janta, eu venho e mostro para vocês o que... Qual vai ser a janta. Um pouco triste. Ainda não acostumei a viajar sozinha. Essa é a segunda vez, né? Esse ano que viajo sozinha. Sempre viajei com o maridinho. E faz a falta da nada. É muito ruim viajar sozinha. Assim... Longe. E hoje não tem nenhuma lindinha aqui que me reconheceu. Então... Fica mais difícil ainda. Não tem a minha amiga. Miele. De Portugal. E é isso, gente. Desculpa o desânimo, mas... Não estou bem. Não sei se os olhos também estão manchados. Chorei muito hoje. Mas estou melhorando. Volto na hora da janta. Então... Olha que imagem bonita, gente. Agora que ficou bonita, né? Na sua posição. Ficou boa a iluminação assim. Então... A janta é isso aqui, ó. A minha única opção era carne ou frango. Eu não sou fã nem de carne nem de frango. Mas entre carne e frango eu fico com a carne. Aí eu peguei uma fã de limão. Legal, né? Acho que já tem no Brasil também. Fã de limão. Aí essa aqui é uma salada. Na sobremesa. Tranquila, né? Não... Tem um tomzinho que eu não vou comer. Ali é o que depois passa o café. Mas geralmente eu não pego. Porque não gosto do café. É muito fraco. Não gosto de café forte. Quando o tom. Então essa é a janta. Acho que agora são seis horas. Se não me engano são seis horas da tarde. Agora são 11h30 da noite. E olha o que eu estou fazendo. Lembrando que eu vou começar às cinco da tarde. Estou cansada, gente. Estou jogando esse joguinho aqui, ó. Estou indo bem, ó. Estou cansada. Estou cansada. Não consigo dormir. Não consigo relaxar. Tô com vontade de dormir. Mas não consigo. Estou assistindo filme. Estou assistindo dois. Estou cansada. 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 Vou pegar mais aqui, e esse pincinho está escuro. É isso, daqui a pouco eu vou mostrar o café para vocês. Olha como vem o café da manhã, gente. Está assim, bonitinho, não é? Esse é a árvore. Salada de fruto. E aí, eu vou colocar do café da manhã, e vendendo a suta. E o que é isso? É isso. Ah, o chocolate. Então, gente, foram Não reparem a cara Porque não estou bem não, viu Cansada, não dormi nada Absolutamente nada No avião E Eu sou meio perdida, sabe Então, sem maridinho Para mim é difícil Aí eu desci Aí tá, eu desembarquei do avião Aí eu vim E olhei nesses negócios aqui, né Na televisãozinho Deixa eu ver Olha lá O meu voo é aquele ali Deixa eu ver se eu faço um zoom para vocês Aqui são os monitores, né Que ficam As informações sobre o voo Aí eu olhei lá embaixo Que eu já subi Aí eu olhei lá embaixo Deixa eu ver se eu acho de novo o meu voo Oito e quarenta e cinco Tá vendo ali, ó Oito e quarenta e cinco Roma, filme e chino Toda hora muda Aí estava escrito só M, ó Tá vendo? Não vai dar para vocês verem Mas estava escrito ali, ó Isso aqui é um Mzinho Um M E agora Aí eu tive que procurar o terminal M Acho que é terminal que se fala Agora eu tenho que procurar Aí, ó Aqui é o terminal M, ó Tá vendo, ó M Ó, M Só que lá ainda não está falando qual é o número Só fala que é M Aí agora tem que esperar Que ainda é cedo Ainda é seis e pouca Foram nove horas de São Paulo Até a Espanha, né Estou na Espanha Aqui está vazio Não tem ninguém Só que aqui ainda são seis e quinze da manhã E o voo é só às oito e quarenta e cinco Então eu tenho que esperar Tudo solitário aqui Aí encontrei uma amiga ali Ela também vai para Roma Nos encontramos aqui em cima E aqui, ó Está tudo vazio Ó Não tem ninguém, gente Acho que Muito provavelmente é devido ao horário Solitários E agora esperar lá aparecer o número M O quê? Aí quando aparecer a gente tem que ir seguindo Nas setas Para o número Gente, eu sei que muitos de vocês sabem Mas nem todo mundo sabe Eu mesma não sabia Estou aprendendo a me virar sozinha Aqui sem maridinho Que maridinho que vi essas coisas Então é isso Olha, estou tão abatida Estou abatida, abatida O nariz está escorrendo Nossa, estou péssima Mas o importante é vlogar Quando chegar Estou ruim É isso Quando tiver mais alguma novidade Eu volto Ah, e outra coisa Que eu esqueci de falar É que está frio aqui Né? Seis horas da manhã Está frio Porque a gente está Acho que É frio, né? Agora que Então, gente Outra coisa que eu esqueci de falar É que agora Aqui está frio Então, acho que está 10 graus a temperatura Só que aqui dentro do aeroporto Não está frio Então, eu estou tranquila Com essa blusinha aqui Só Estamos no Não sei se é outono Ou se já chegou o inverno Eu acho que o inverno Já chegou o inverno, né? Já chegou o inverno No Brasil já começou o verão Se no Brasil começou o verão Aqui já começou o inverno Então É Eu não tenho roupa de inverno Faz Sabe por que eu não tenho roupa de inverno? Porque faz tempo Que eu não sei o que é frio Porque há seis anos Eu e o Anthony Estávamos vivendo Assim, né? Estávamos vivendo de um modo Que quando era Inverno no Brasil A gente vinha para a Itália Que era verão Quando chegava o inverno aqui A gente voltava para o Brasil Que era o verão Então, eu não tenho roupa de inverno E agora eu vou ter que comprar Quando chegar lá em Roma Mas eu estou pensando Vou comprar um sobretudo E pronto Acho que está tudo ok, né? Uma calça jeans Tênis mesmo Coisa simples E colocar o sobretudo É isso Nada chique Nada Tudo tranquilo Nossa, eu estou péssima Estou péssima Oi, gente Então, eu venho aqui Para me despedir de vocês E pedir desculpas Porque eu pensei Que estava gravando lá O final Quando eu cheguei no aeroporto E acabou que não gravou Mas como Quem acompanha o canal Vai saber Só pelo ambiente Que eu, sim Estou na Itália Não repara em meu olho Que está assim Nessa situação Porque Não sei Acho que eu estou estressada E aí começam Essas infecções oportunistas E é isso Porque não estou fazendo Não estou fazendo no mesmo dia Dá um Ali, olha Sempre um lugarzinho De onde eu faço o vídeo Aquela poltrona Enfim Aqui é o sofá Ali eu fiz umas comprinhas Que eu vou fazer um vídeo Mostrando para vocês Gastei 20 euro E depois eu vou mostrar para vocês É só porcaria E vou mostrar para vocês O que eu gastei Notebook Enfim Está um pouco Muita iluminação Mas dá para ver O ambiente Então é isso Gente Eu espero que vocês Possam ter Acompanhado Gostado Eu estou feliz Porque Estou aqui com o maridinho O maridinho Não quer fazer vídeo Não quer falar Enfim Eu não posso fazer nada É isso Estou meio desanimada Da vida Mas vai dar Tudo certo Tenho certeza Obrigada pelo apoio De vocês Está bom E era isso Até o próximo vídeo Tchau gente